Fala galera, bem vindos ao canal com mais um vídeo. Estamos aqui de volta com vocês com mais um. Horizon Forbidden West. E aqui que eu falando... Aqui que está falando o Ronaldo. Gente, estamos aqui. Portão dos Vencidos. E... Falaram que tinha um caldeirão desativado. Então vamos entrar aqui para dar uma olhada nesse caldeirão. Vamos começar a explorar ele. O que? Você está desativado alguma coisa? Alguma coisa tem, né? A gente está descendo assim tão devagarinho. É, o Caldeirão Gêmini. Vamos dar uma olhada por aqui. Vou pegar isso. Desculpe. A gente vai descendo. Não, eu estou descendo. O que? A gente vai dar uma olhada pela saída. Isso é... O que é isso? Estou não conseguindo sair do caminho que eu vim. Deve haver um saída de algum lugar. Ele é ali? Tá, cadê ele é para subir? A gente tem alguma coisa errada, tá vendo? Vamos explorar mais para cá? Com certeza tem mais alguma coisa para cá que a gente não... A gente consegue ligar? Porque em parte, né? Eu não consigo sair do jeito que eu vim. Eu acho que há um saída de algum lugar. Eu não consigo sair do jeito. Eu não consigo sair do jeito. Eu não o consigo... Eu não consigo sair do jeito que eu fui embora. Eu não consigo sair do jeito que eu vou sair do jeito que eu vou sair do jeito que eu vou sair. Como eu sinto um novo��, eu não consigo sair do jeito que eu vou sair. Morito. 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 Oof! F***. Morito. 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 Ah, não dá, Linho. Hum, não estou saindo da forma que eu vim. Tem que ter um saída de algum lugar. 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 Consegui. Foi um longo clima. Se você gostaria, dê seu like e se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeos. Valeu!